Fala aí galera, beleza? JC aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal estamos aqui no Brawl Stars mais precisamente aqui na minha conta secundária né, antes de começar esse vídeo eu vou pedindo aí o like de vocês certo se inscreve aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas, sua inscrição é muito importante, me ajuda muito e ativa aí o sininho das notificações né galera, pra sempre estar por dentro aí de todas as novidades aqui no canal, beleza? então galera, estou aqui na minha continha secundária, marota demais né, estou subindo aí os meus Brawlers aqui tem muito Brawler pra subir ainda, eles estão no nível 1 né, e eu quero tipo assim galera, subir eles o máximo que eu conseguir no nível 1 antes de upar eles, entendeu? Então como vocês podem ver, eu upei aqui só o meu Bull pro nível 6 tá com 600 troféus o meu Bull né, porque eu precisei usar ele no caos cibernético né galera aí eu, ah mano, eu vou upar pelo menos o Bull pra mim poder né, ter alguma coisa lá no caos cibernético porque com Brawler nível 1 lá não dá pra aguentar nada e aí galera, quando eu abri a minha loja hoje eu me deparei com essa oferta de 18 reais e eu acho que tipo assim mano, tá compensando né, tá compensando, deixa eu ver aqui, quanto que é 170 gemas quer dizer, é 37,90 170 gemas, então aqui 18,90, além de você ganhar 170 gemas você ainda abre uma mega caixa né sempre que aparecer essas ofertazinhas mais em conta né, aqui na secundária galera, eu vou estar comprando porque eu acho que vale muito a pena né, e não é tanta grana assim, ó 18 reais mano, você velho, você gasta aí com coisa à toa e às vezes você investir aqui no jogo vale a pena, entendeu, então assim, já vai deixando seu like tá, e vamos lá, vamos comprar essa oferta e já volto aqui com você, galera, acabei de comprar a oferta aqui né, já pegamos aqui as gemas, 170 gemas que vai ajudar, vai estar ajudando aí bastante mano tá, é, vamos ver aqui agora essa mega caixa tá bom 239 de ouro né, 25 broc, 25 pene, 26 tara, é, 40 rico, muito bom, 64 barley, ingresso e gema, beleza eu já esperava que não ia ganhar nenhum brawler né mano, porque ultimamente galera, eu tô ganhando muita coisa nessa secundária se eu ganhasse brawler aqui de novo em uma mega caixa aí seria cagada demais, entendeu então galera, o que que eu vou tá fazendo com essas gemas, eu vou comprar aqui essa oferta né, de duplicador beleza, e vamos aqui jogar uma partida, vamos aqui nesse mapa e vamos de boom mano esse mapa aqui do caça estrela é muito zica, então galera, eu posso tá passando dicas aí pra vocês de como evoluir rápido né galera, o que que eu sempre digo mano, junta caixa, igual eu faço vocês verem ali, eu já tenho 80 caixas mano, então o negócio é juntar caixa, não gasta as gemas de vocês comprando visual, porque é gastar à toa tá bom, compra ingresso e duplicador, quando tiver o caos cibernético aqueles outros eventos lá, não gasta que aquilo lá, somente com caos cibernético tá bom invistam as gemas que vocês ganharem no jogo, tudo em caos cibernético, ingresso né, e duplicador não perde tempo, ah, vou comprar visual, ah não sei o que, mano, não vai mudar nada, só a aparência do seu brawler entendeu? Então eu acho assim, não compensa galera, eu acho que o melhor investimento pra você tá fazendo o jogo pra uma rápida evolução dos seus brawlers, até pra você ganhar os brawlers lendários também, é no ingresso né ingressozinho e duplicador somente no caos, os outros eventos esquece mano, que não presta pra juntar, entendeu? então aí é uma dica, é, bem top aí que eu tô dando pra vocês, que eu sempre utilizo tá? estou utilizando aqui na secundária também, a gente tá evoluindo rápido galera e é óbvio, se você tiver uma condiçãozinha, vez ou outra compra um pacote, entendeu? acho que a gente vai perder, boa Shelly compra um pacotezinho na loja, igual eu compro de 18 reais algum pacote que tiver 3x barato, ou 4x mais barato, entendeu? se você tiver alguma graninha sobrando, compra mano, porque compensa né galera? oh meu Deus, a Shelly morreu ali eu vou morrer também boa! eu não tô jogando nada nessa parte ali, que eu tô conversando aqui com vocês e não tô me concentrando mas a gente tá ganhando nem precisa ir pra cima, prima, relaxa vai dar o tempo aqui ó beleza, 5, 4, 3, 2, 1 aí, beleza, ganhamos né galera? então são duas dicas aí muito legais que eu tô dando pra vocês né? que é a de sempre investir as gemas de vocês em ingressos e duplicadores, certo? direto galera, direto aparece aqui na loja a oferta de duplicador eu acabei de comprar uma aí pra vocês verem né? e mano, outra dica também, bem legal, que eu posso estar passando pra vocês é... sempre peguem essas fichas estrela né? não deixa passar nenhuma galera, nenhuma, não deixa passar tá? porque eu acho que é muito importante vocês estarem comprando pra estar juntando as caixas grandes ali né? nas caixas grandes vem muita coisa gente vem muita coisa, então sempre peguem aí as fichas estrela tá bom? ficha estrela ajuda demais e as diárias também né? as fichinhas diárias pra estar juntando as caixinhas azuis lá que são as caixas brown esgota todo dia, tá galera? não deixa de pegar nem um dia mano tá bom? são dicas aí bem interessantes tá galera? pra quem não sabe mano eu acredito que muita gente já saiba dessas dicas mas é importante frisar né galera? se aquele Barley aparecer ali pra pegar aquela caixa meu amigo, eu estouro ele joguei a ult ali nossa, acabei que eu matei o Barley lá joguei a ult sem ver tô com medo dos caras me fechar aqui galera eu tenho que ficar esperto dinos em nível 1 já faz estrago viu? tá achando ó, tem um cara quase morto aqui no meio morreu tem uma Piper ali né galera? então, eu quero subir essa conta galera até os 4 mil troféus porque eu já vou liberar o TIC com 4 mil eu já liberei o BO né? mas eu não coletei ele lá ainda então tipo, eu quero subir até os 4 mil sem coletar nada mano entendeu? lá no caminho dos troféus vamos até os 4 mil aí e tem muito Brawler aqui pra me subir né? o bom é isso como eu ganhei os Míticos lá né? Atari, Eugênio, esses trem tudo então acaba que eu tenho muitos Brawlers aí pra poder subir nossa, eu joguei a ult errada galera mas eu acho que eu não vou ganhar essa partida aqui não tem Daryl, tem o Crow aqui eu já vou morrer agora não tem como disputar com esse cara beleza mas pelo menos a ficha estrela eu peguei né galera? aí ó, a ficha estrela né? belezura mais duplicadores ali e vamos aqui no encurralado agora deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo aqui gente não tá de boa ainda vamos aqui no encurralado deixa eu ver que mapa é esse eu não sei se vocês gostam de gameplay galera deixa aí nos comentários tá? às vezes a galera também só quer ver abertura não sei o que e tal mas gameplay é legal também mano eu passo muita dica pra vocês né? eu acho que é interessante vocês assistirem aí as gameplays vamos de Dyna de novo vamos de Dynazinho aqui beleza e eu quero esperar a atualização também pessoal pra tá abrindo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto